Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Vai na pontinha do pé Quica sem parar mulher Vai na pontinha do pé Quica sem parar mulher É o venturi uniar que é choque no seu sistema Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Danada sabe me citar Vai na pontinha do pé Quica sem parar mulher Vai na pontinha do pé Quica sem parar mulher É o venturi uniar que é choque no seu sistema De uma pontinha do pé A pontinha do pé É o venturi uniu Quica sem parar A pontinha do pé A pontinha do pé A pontinha do pé Revelmina do pé A pontinha do pé Ela foi uma pontinha do pé OEL Douglas PCC Fica Feliz Emenda